Boa noite. Ele foi piloto internacional da VAIG na época em que isso significava sucesso e charme, muito charme. Pois ele deixou tudo isso para fazer medicina e começar tudo de novo. Hoje ele está aposentado como médico, que também teve muito sucesso, mas continua escrevendo e também fazendo sucesso. Tomou posse recentemente na cadeira da Academia Rio Grandense de Letras. É com ele, com o Franklin Cunha, que vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ele nasceu em Antônio Prado. O que eu não disse é que depois de seis anos como piloto da VAIG e tendo conseguido ser piloto, ele tem o breví de oficial reserva da Força Aérea Brasileira. Ele fez medicina na URGS, se especializou em ginecologia e obstetrícia. Ele começou a escrever já na medicina. Foi, né? Bom, livros vários. Aqui. Deusas, bruxas e parteiras. A lei primordial que levou um prêmio, isso em 2005, o prêmio da Associação Gaúcha de Escritores. Depois, A Raiz da Esperança. E este último livro, recém-lançado, maravilhoso, Uma Arquiduquesa Imperial Entre Nós. Bom, ele tem colaborações para uma série de artigos do Nós, os Gaúchos. E durante muito tempo, ele organizou e colaborou, junto com o Blau Sousa, Fernando Neubach e Eduardo de Grazia. As edições foram sete, do Médicos Prescrevem. Contos, ensaios, histórias, tudo publicado pela Amaris. Um grande sucesso também. Além disso, ele tem um ensaio sobre o escritor franco-argentino Paul Grossa, que foi editado em forma de CD pela Faculdade de Filosofia e Letras da URGS. Ele tem mais de 60 textos publicados em jornais, revistas do Instituto Estadual do Livre, etc. É editor do jornal, esse é o jornal aqui, Mente e Corpo. Ou seja, ele continua inventando coisas. Tudo bem, Franklin Cunha? Tudo bem, Ivete. Tudo jóia? Escute, recém-lançado, Uma Arquiduquesa Imperial Entre Nós. Como é que surgiu esse livro? Bom, a Arquiduquesa Maria Antônia Bourbon Habsburgo, ela tem 16 nomes, como costumavam ter as pessoas da realeza europeia. Sim, 10, 12, 13. Ela tem 14, 15 nomes. Ela foi conhecida como Maria Antônia Bourbon Habsburgo. Para você ter uma ideia, a Maria Antônia nasceu em Zagreb e se criou em Viena, na corte do imperador Francisco José e da imperatriz Cici, conhecida através de filmes e da literatura. Através da Rommel Schneider. Isso, isso. Bom, lá no Palácio Chembrun de Viena. Onde se realizavam festas, bailes, concertos, etc. Ela é neta do Carlos V, postulante do trono espanhol. A família real espanhola se dividia em dois ramos. O ramo alfonsista, que é o que está no poder, descendente do Alfonso XIII, e o ramo carlista, descendente do Carlos V, do rei Carlos V, ao qual pertence a arquiduquesa que eu escrevi a biografia dela. Esses dois ramos lutaram muito entre si para tomar posse do trono espanhol. Lutaram tanto que originaram três guerras, chamadas guerras carlistas. Por fim, os carlistas foram derrotados pelos alfonsistas. E no fim da guerra civil espanhola, em 1939, quando o Franco derrotou os republicanos, o Franco, afinal de contas, praticamente colocou no poder o atual Juan Carlos, que é o rei da Espanha, que é do ramo alfonsista. E o ramo carlista da arquiduquesa ainda hoje reivindica o trono da Espanha. Tanto que eles têm em Buenos Aires, que eu tive lá, um centro carlista. Eram as pessoas já de muita idade que estão lá esperando que o trono espanhol, haja uma vaga no trono, que um descendente do ramo carlista tome. E uma das pretendentes do trono da Espanha era a arquiduquesa Maria Antônia. E como é que a Maria Antônia entrou na tua vida? O negócio é o seguinte. A Maria Antônia, lá em Viena, num baile da corte, ela encontrou, ela com 13 anos, encontrou um pianista argentino que tinha executado um concerto, o concerto número 2 de Brahms, para piano e orquestra. E depois do concerto, houve esse baile da corte. E o pianista argentino, 18 anos, elegante, charmosíssimo, culto, e argentino, portém, foi dançar com a arquiduquesa. E depois da segunda valsa, de Strauss, provavelmente, ele apaixonado, cantado com a beleza da arquiduquesa, aqui está ela com 13 anos. É, linda, guria. 13 anos. Bom, propôs um namoro, um noivado, um futuro casamento. Ela disse, não, eu não posso, eu não posso casar com um plebeu. Eu só posso, tradição de minha família, eu tenho que casar com um nobre. Bom, no final da guerra de 14, 18, a família dela teve que fugir, porque o Francisco José foi derrotado, e eles pertenciam à corte do Francisco José. Ela, a mãe dela, mais os irmãos, fugiram e pegaram o último trem que saía de Viena em direção à Espanha. Um trem misto de cargas e passageiros. A gente teve uma viagem muito, muito acidentada. Cada estação parava, mandavam eles descer, perguntavam onde é que eles virem. Nós vamos para a Espanha, o rei é nosso primo. Mas vocês não falam espanhol, só falam alemão? Realmente, ele é do ramo Habsburgo, na Alce. Bom, foi para a Espanha, lá, com 24 anos. Ela foi morar numa chácara, numa finca, cedida pelo rei Afonso XIII. Lá, ela casou com um nobre espanhol. Com 24 anos, ela tinha. O Carlos teve quatro filhos. E o nobre espanhol faleceu na Guerra Civil Espanhola, lutando ao lado do Franco, claro. E ela, a mãe e mais quatro filhas dela foram para Buenos Aires, onde eles tinham propriedade. Família Habsburgo-Burbun tinha propriedade em todo o mundo. A esposa do Dom Pedro II era Habsburgo, era parente dela. Tinha propriedade na Itália, na França, na Espanha, em Portugal, no Brasil. Bom, lá em Buenos Aires, ela, viúva com quatro filhas, reencontra o pianista argentino, depois de 42 anos. E, conversa vai, conversa vem, casaram. Casaram, ele teve que se girar no Uruguai, posteriormente, porque ele era peronista. Não, ele era anti-peronista. Anti-peronista. E teve, durante o governo Perón, 51, 52, por aí, ele se girou no Uruguai. Ainda sobrava algum dinheiro para ele, alguns bens. E, aqui em Porto Alegre, em décadas de 50, houve um boom imobiliário na Farrapos. A Farrapos tinha recém sido aberta. E tinha um empresário uruguaio, chamado Sinchaprink, que estava com uma empresa aqui em Porto Alegre, construindo todos aqueles edifícios de dois, três andares que tem na Farrapos, até quase o aeroporto, foram construídos pela empresa do Sinchaprink. Sinchaprink era o Uruguai, encontrou a arquiduquese e o marido em Montevideo, provavelmente numa festa, disse, olha, vocês têm dinheiro, vão aplicar em Porto Alegre. Porto Alegre está explodindo o ramo de construção civil. E eles vieram e empregaram todo o dinheiro na empresa do Sinchaprink. Só que essa empresa quebrou. O tempo quebrou. E eles ficaram absolutamente sem nada. E aí tiveram que morar aonde? Numa pensão. Onde eu morava como estudante. E fim se encontrou. E do lado do meu quarto. Mas tu ficaste sabendo de cara tudo. Tu estava aí, tu estava na medicina. Já tinha lá? Não, estava no Júlio Castilho. Ah, foi antes da vaga? Foi antes, foi antes. Quando tu eras um pobre estudante também. Em Júlio Castilho. E ela era uma pobre arquiduquesa. Isso, isso. Eu reparava que no quarto ao lado tinha um casal. Eu os via no refeitório. E conosco eles falavam polidamente e muito pouca coisa. E eles falavam. Mas no quarto eu ouvia eles falarem alemão. Puxa, eu fiquei intrigado com aquilo. Onde será que eles vêm? Um dia nós estávamos... Eu morava num quarto com um amigo meu que também fazia o Júlio de Castilho. E nascia uma vitrolinha e tinha esse concerto do Bramos. Você é o número dois, você é a piano e a orquestra. E um dia nós estávamos tocando esse concerto. Bateu na porta, o cidadão. Era o marido da arquiduque. Ele disse, olha, me desculpe. Mas esse concerto eu gosto muito dele. Eu me emociono quando toco. Ah, o senhor gosta. Só sente fácil. Tinha uma cadeira só, nós tínhamos. Duas câmaras, uma cadeira, um armário e uma mesinha. Mas o senhor gosta? Não, é que eu executei. Eu executei esse concerto em Viena em 1914. Diante do provável olhar nosso de absoluta incredulidade, de um pianista que tocou em Viena, morando na pensão do nosso lado, ele disse, foi no quarto e trouxe os jornais de Viena da época que comentavam elogiosamente o concerto do grande pianista, jovem e talentoso pianista argentino, Dom Luiz Fernando Pérez Sucre. Filho do embaixador argentino em Viena na época, em 1914. Sucre é um nome importante na Argentina, não é? É Dom Luiz Fernando Pérez Sucre. São famílias importantes. Diante dessa situação, comecei a estabelecer relações, vamos dizer assim, culturais com o casal, porque eles eram muito cultos. Ela muito mais do que ele. Ele também era culto, era um pianista. E ela falava cinco línguas, alemão, espanhol, português, servo-croata, francês. E eu vi que ela tinha profundo conhecimento de tudo, de história, de música, literatura, mulher admirável. E aí me interessei. Comecei a falar muito com ela. Ela me emprestava livros em espanhol, principalmente em francês. E eu emprestava para ela discos, aqueles bolachões de música judita, do Deutsch Gramofone, que eu tinha lá. Bom, acontece que depois de algum tempo na pensão... Bom, Dom Luiz Pérez Sucre estava ganhando a vida nessa altura tocando piano na madrugada no Clube da Chave. Que tu não frequentavas ou frequentavas? Não, porque eu não tinha grana. Ah, pois é. E era guri também. Quem frequentava, um dos que frequentava, era o arquiteto Milton Matos, na época. Porque era o clube da moda. Era um trapiche que entrava... Não tinha estético internacional ainda. Não, isso é o piano drink. Isso é o piano drink. O Clube da Chave era lá no Alto da Bronze. Mas ainda era o Guaíba que entrava. Era o piano drink. Mas não era do Vídeo Chave? Era. Ah, bom, então tá. Era do Vídeo Chave. Depois o Clube da Chave era lá no... Mudou. E o Dom Luiz tocava, era piano lá. E nas madrugadas sempre aparecia um tipinho, magrinho, mirrado, de calcinha jeans, sapatinho sem meia e um violão. E executava uns acordes muito estranhos para o velho pianista clássico, erudito. E esses acordes ele tocava, cantava, tangava uma graninha. E era conhecido por Joãozinho. Depois, com fama, ele passou a ser chamado João Gilberto. Porque o João Gilberto morou em Porta Aérea durante nove, dez meses, trazido pelo Luiz Telles. Chegaste a conviver com o João Gilberto? Lá, eu conhecia das rodas. Ele jantava numa churrascaria em Getúlio Vargas. E aí, eu conhecia das rodas. E aí, eu conhecia das rodas. Obrigado.